E olha, uma tentativa de furto nesse fim de semana em Birigui mobilizou policiais do GAT, que é o Grupo de Ações Tásticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Os bandidos invadiram o caixa eletrônico de uma agência bancária da cidade e a central de monitoramento do banco é quem avisou a polícia. Quando os policiais chegaram, os criminosos tinham fugido sem levar nada, mas deixaram explosivos artesanais que seriam usados para explodir. A gente está vendo o trabalho das equipes do GAT. As equipes vieram de São Paulo em um helicóptero AG e fizeram a detonação do explosivo que foi deixado nessa agência do Banco Santander. Novamente para você o detalhe do momento da explosão. Aí a gente observa então todo o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros cercando o local. A rua ficou ali impedida até que o GAT conseguisse fazer a detonação. Um buraco foi cavado ali perto da agência em uma área de terra para que ninguém se ferisse. Ninguém foi preso até agora.